Na minha casa Não se fala do alheio Quem se liga pra cantinha Na minha casa Não tem bola pra vizinha Não se fala do alheio Quem se liga pra cantinha Na minha casa Todo mundo é bomba Todo mundo bebe Todo mundo samba Na minha casa ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga Todo mundo briga Na minha casa ninguém liga pra intriga Todo mundo xinga Todo mundo briga Macumba lá na minha casa Tem galinha preta azeite de entender Mas ladainha lá na minha casa Tem asa bonitinha Que a jiquinha pra comer Uma ladainha lá na minha casa Tem asa bonitinha Que a jiquinha pra comer Se tem alguém aflita Todo mundo chora Todo mundo sofre Mas logo se reza pra São Benedito Pra Nossa Senhora Pra Nossa Senhora e pra Santo Nobre Mas se tem alguém cantando Todo mundo preta Todo mundo dança Todo mundo samba E ninguém se cansa Pois minha casa é casa de bamba Pois minha casa é casa de bamba Na minha casa todo mundo é bamba Todo mundo bebe Todo mundo bebe Todo mundo samba Todo mundo samba Todo mundo bebe Todo mundo samba E todo mundo samba Toda minha casa Na minha casa todo mundo é bomba Todo mundo bebe, todo mundo samba Mas na minha casa todo mundo é bomba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo bebe, todo mundo samba E o povo embora, a minha gente vamba Todo mundo bebe, todo mundo samba Todo mundo samba, 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 samba Todo mundo bebe, todo mundo samba E aí E aí